Conhecida pelos seus queijos e chocolates, setor bancário, estações de esqui e muito mais, com certeza vale a pena saber mais sobre a cultura da Suíça. Quem sabe você não se apaixona e decide estudar ou viver neste país? Ele é um excelente destino de estudo, principalmente para o setor de turismo e hospitalidade. Só para você ter em conta um aspecto, ao transitar por zonas residenciais, é possível você avistar carros estacionados totalmente sem placas. E não são carros zero quilômetro. Diferentemente do Brasil e de muitos outros países, na Suíça, a placa não está atrelada ao modelo, marca, ano do carro e proprietário. A placa está ligada a uma pessoa física. Para economizar, muitos suíços têm uma placa em casa para dois carros. Exemplo, um carro para trabalhar e um carro esportivo para o fim de semana. Durante os dias úteis, ele coloca a placa no veículo usado para ir ao trabalho. No fim de semana, é só desprender a placa da frente e a de trás e colocar no outro carro. A Suíça carrega o título de melhor país para se nascer. Além disso, possui uma ótima qualidade de vida para os moradores. Inclusive, o país também é considerado um dos mais seguros de todo o mundo. Em Luzern, fica o museu mais visitado do país, o Museu do Transporte da Suíça. O segundo museu mais visitado é o Museu Olímpico, que fica em Lausanne. Nos anos 60, o governo suíço criou um programa para obrigar todos os cidadãos a criarem um abrigo antibomba. Graças a ele, a Suíça é o único país a ter praticamente abrigo para todos os seus habitantes, pelo simples fato de ser obrigatório. A Suíça é dividida em vários cantões. Cantões é como se fossem estados ou regiões. A Suíça está localizada na Europa Central. Sem costa marítima, ela faz fronteira com a Alemanha, França, Itália e o Principado de Liechtenstein, a grande razão para as línguas oficiais da Suíça serem alemão, francês e italiano, além do romanche. A Suíça tem uma população de mais de 8,5 milhões de habitantes e 186 habitantes por quilômetro quadrado. Só por curiosidade, em termos de comparação, apenas a grande São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Nas cidades de Zurique, Luzern, Basel e Bern, o idioma falado é o alemão. Por isso, o nome das ruas e dos pontos turísticos são todos em alemão. É um alemão com sotaque de suíço, mas é alemão. Já nas cidades ao redor do lago Le Mans, as principais são Genebra, Lausanne e Montreux, lá se fala francês. Mas não se preocupe porque dá para se virar bem falando inglês numa viagem pela Suíça. A bandeira suíça é inconfundível. Ela tem uma cruz branca no fundo vermelho e é quadrada. Somente a Suíça e o Vaticano têm bandeiras quadradas. Mas você sabe a história deste estandarte? A origem da bandeira vermelha com a cruz branca remonta à Batalha de Laupen, no Cantão de Berna, em 1339. Para diferenciar-se dos outros soldados no campo de batalha, os suíços costuraram uma cruz branca na roupa. A cruz também foi usada em armas e estandartes dos soldados suíços. Entretanto, a bandeira como conhecemos hoje foi somente adotada em 1840. A cruz branca sabemos de onde surgiu, mas o fundo vermelho não é consenso entre os historiadores. Alguns acham que ela indica o sangue de Cristo. Outros pensam que o vermelho vem da antiga bandeira de Berna. Já o formato quadrado remonta aos antigos brasões de guerra. A Suíça não faz parte da União Europeia e não adotou o euro como moeda oficial. A moeda da Suíça é o franco suíço, CHF, dividido em 100 cêntimos. Antes dele ser adotado em 1850, o país tinha cerca de 860 moedas diferentes legalmente em circulação. Conforme já fiz menção, a Suíça não faz parte da União Europeia. E por isso a moeda do país não é o euro, e sim o franco suíço. Mas todos os estabelecimentos comerciais aceitam o euro. O único problema disso é que eles devolvem o troco em franco suíço. E a cotação depende de cada lugar. Então tem lojas e restaurantes que usam uma cotação injusta. E a gente nem pode reclamar. Para evitar esse tipo de situação, antes de viajar, troque o dinheiro em casas de câmbio. E use cartão de crédito sempre que puder. Muita gente pensa que a capital da Suíça é Zurique ou Genebra. Mas na verdade, a capital é Berna. Um fato curioso da Suíça é a chegada de um bebê em casa não é notícia que se guarda apenas entre os familiares e amigos. Na Suíça, há o costume de anunciar a todos o nascimento da criança. É bem comum a colocação de placas com o nome e data de nascimento do menino ou da menina. As placas são colocadas na janela, na varanda ou até em frente ao prédio. A única questão é que depois de colocadas, elas demoram a ser retiradas. A criança faz diversos aniversários e a placa permanece no local. Estamos bem ou mal acostumados em nossas cidades, onde muitos estabelecimentos funcionam aos domingos. Faltou um ingrediente? Está com fome? Quer fazer a compra do mês? É só ir ao mercado, certo? Na Suíça, não é bem assim. Se você precisar ir ao mercado aos domingos, dará de cara na porta fechada. Os mercados e boa parte do comércio fecham aos domingos. Até alguns restaurantes também não funcionam. Se está num alojamento local ou quer comprar algo num mercado ao fim de semana na Suíça, é bom se programar. Se a ida ao mercado for imprescindível no domingo, o turista terá que se dirigir à estação central de trens. Estes locais contam com grandes centros comerciais. Lá as lojas e os mercados abrem aos domingos. Apesar de achar algo de graça na Suíça quase impossível, há uma coisa que é gratuita. Por todas as cidades e vilarejos, há bebedouros ou fontes com água cristalina, potável e de boa qualidade. Os locais são mantidos pelos governos locais e a qualidade é garantida. É só encher a sua caneca ou garrafa e beber sem problemas e economizando. Só fique esperto que durante o inverno, os bebedouros são desligados para não congelar. A Suíça é conhecida no mundo todo por seu chocolate de qualidade e por seus fabricantes, como Nestlé, Toblerone, Lindt e Milka. Só de pensar num chocolate suíço, já dá água na boca. O terceiro maior fabricante mundial de chocolate e um dos maiores exportadores, a Suíça é a maior consumidora desta iguaria no mundo. Em média, o suíço come por ano 9 kg de chocolate. Para efeito de comparação, nós brasileiros só consumimos 2 kg por ano, menos de 30% que um suíço. Você chocolatra como eu deve ter pensado. Eu contribuo com bem mais de 3 kg por ano, certo? O suíço é tão apaixonado por chocolate que nos mercados a seção desta iguaria sempre tem destaque e o país abriga o maior museu de chocolate do mundo. Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade enquanto morava na capital suíça. Atualmente, na cidade de Berna, a casa em que o físico morou foi transformada em um museu e é aberta para visitações. A Suíça tem uma das maiores malhas ferroviárias da Europa. Parte é administrada pela empresa federal e algumas linhas por empresas privadas. Para onde você pensar ir, vá de trem. São cerca de 5 mil quilômetros de ferrovias. Apesar da facilidade, as passagens de trem não são muito baratas. Para economizar, é bom se programar. Ao ir a uma estação esperar alguém, você terá dificuldades de saber em qual plataforma ela vai chegar. As grandes estações têm dezenas de plataformas. Os monitores por todo o local informam os horários de saída e os destinos das composições. Mas onde encontro as chegadas? Aí está o grande problema para encontrar alguém que chega de viagem. A única forma de saber a plataforma de chegada do trem é pelo app ou nas bilheterias. Boa sorte! Num terreno acidentado como o suíço somente com túneis, é possível transpor tantas montanhas e seguir o caminho. A Suíça abriga o túnel mais longo do mundo. O túnel Gotardo tem 57 quilômetros de extensão. 7 quilômetros a mais que a ligação sob o Canal da Mancha, ligando a Inglaterra à França. De trem, são necessários cerca de 20 minutos para percorrer toda a sua extensão. O túnel foi inaugurado em 2016, após 17 anos de obras. Quando você dirigir pelas ruas da Suíça, irá perceber que as duas letras que iniciam as placas se diferenciam. Na verdade, aquelas letras mostram de qual cantão é aquele veículo. A Suíça é dividida em 26 cantões. Então, são 26 diferentes placas. Além das letras inícias, a placa carrega a bandeira Suíça e a do cantão respectivo. Como exemplos temos, Zé Saga para Zurique, Lu para Lucerna, BL para Basileia Campo, etc. A paisagem da Suíça é conhecida pelos Alpes, pastos verdes e lagos. Acredite, o país conta com cerca de 7 mil lagos. A grande maioria tem água límpida e, em alguns, é possível até beber diretamente. Entretanto, são bem gelados. Fique atento que, em alguns, o mergulho é proibido. O maior deles é o Lago Genebra que fica na fronteira com a França e tem 580 quilômetros quadrados. Ao passear pela Suíça, um cheiro meio estranho irá lhe acompanhar. E não é agradável. Por onde você anda, há um forte cheiro de esterco. É isto mesmo. Você sentirá o aroma inconfundível, dado de presente pelas vacas suíças, durante um passeio pelo campo ou até mesmo numa cidade. Em algumas épocas do ano, o cheiro é mais presente. Prepare o nariz. A Suíça segue uma regra restrita contra o barulho. Nos domingos, nos prédios imperam a lei do silêncio, onde até o secador e aspirador devem ficar fora da tomada. A mesma regra vale para todos os dias, das 22 horas às 6 horas. Cuidado com aquela festinha na sua casa, o caso pode parar na polícia. Quando planejamos uma viagem ou vamos para a Suíça, sentimos na pele, ou melhor, no bolso, o alto custo de vida no país. As cidades suíças são figurinhas carimbadas, nas listas das caras do mundo. Zurique e Genebra aparecem no top 10 dos rankings da Worldwide Cost of Living Survey e o da The Mercer Cost of Living. A capital Berna também é destacada em uma das enquetes. Vale destacar que a cidade mais populosa da Suíça é a mais cara de toda a Europa. Os belos Alpes que cobrem a região central da Europa são mundialmente famosos e conhecidos como Alpes suíços. Entretanto, menos de 15% desta área montanhosa europeia está na Suíça. A região divide-se ainda com a França, Áustria e a Itália. Mas vale destacar que os Alpes fazem parte da cultura suíça e são a principal atração turística do país. O lindo Matterhorn fica na Suíça. O país tem os picos mais altos da Europa. São 48 acima dos 4 mil metros. De onde você vem? Esta pergunta pode ser feita aos habitantes da Suíça. O país europeu tem uma das maiores taxas do mundo de moradores estrangeiros. Cerca de 25% da população que vive na Suíça é de estrangeiros. Isto quer dizer que cerca de 2 milhões dos 8 milhões de habitantes não nasceram por lá. A maior parte dos estrangeiros vem dos países europeus, como França, Itália, Alemanha e Portugal. A qualidade de vida e os altos salários atraem os imigrantes. Apesar desta grande miscigenação, os estrangeiros reclamam muito de sofrer preconceitos. A Suíça é neutra e muito pacífica, mas acredite o país é preparado para a guerra ou um acidente nuclear. Todo habitante deve ter um local protegido que possa ser alcançado rapidamente a partir de seu local de residência. E os proprietários de blocos de apartamentos são obrigados a construir e equipar abrigos em todas as novas residências, de acordo com os artigos 45 e 46 da Lei Federal Suíça sobre proteção civil. Por isso, desde a década de 60, os prédios e moradias suíças foram equipadas com bunkers. De acordo com o levantamento oficial, há 300 mil abrigos em residências, instituições e hospitais suíços, além de 5.100 abrigos públicos, oferecendo proteção para um total de 8 milhões de pessoas, mais que a atual população do país. Além disso, os moradores do país que vivem perto de usinas nucleares recebem pílulas de iodo para serem ingeridas em caso de um acidente. Você sabe quem é o presidente da Suíça? Provavelmente muitos suíços também não. Diferentemente do Brasil e de muitos outros países, o poder executivo suíço é representado por um órgão chamado Conselho Federal. Ele é composto por sete integrantes, sendo cada membro responsável por um dos sete ministérios da Suíça. Esses sete membros são nomeados pelas duas câmaras da Assembleia Federal, onde seus representantes são eleitos pela população. A cada ano, o Conselho elege um presidente e um vice-presidente para um mandato de um ano. Por isso, dificilmente conhecemos o presidente suíço porque muda a cada 12 meses. Vale destacar que os integrantes deste Conselho têm mandato de quatro anos. Um grande sinal de amadurecimento da democracia é ouvir a população sobre os principais temas políticos. Na Suíça, isto atinge o máximo com realização de referendos. Os assuntos referendados podem ser desde o aumento de verba para a televisão, quanto a saída do espaço Schengen. A população vai às urnas diversas vezes. Tem ano que são realizados até dez referendos. Haja voto! Existem algumas curiosidades sobre ter animaizinhos na Suíça. Para ter um cachorro, por exemplo, é necessário fazer um curso. Nas aulas, os participantes aprendem sobre cuidados de criação. Além disso, existe a obrigatoriedade de o dono providenciar uma licença e pagar um seguro para possíveis acidentes causados pelo cachorro. Determinadas raças são proibidas em todo o país. Outras têm proibição conforme a cidade do morador. Falando em cachorro, um dos símbolos da Suíça é o cachorro São Bernardo, raça do filme Beethoven. Os animais eram utilizados como cachorros de resgate por terem um faro muito aguçado. Para ter porquinhos da Índia no país, também há uma legislação específica. Só é permitido ter o animal em pares. De acordo com a legislação, ter outro animal para ser companheiro é muito importante para a saúde do porquinho. Na Suíça, é comum ver pessoas utilizando patinete como meio de transporte, inclusive adultos. Não se espante. Um hábito comum na maioria das casas suíças é retirar os sapatos na hora de entrar em um casa. Por isso, se for convidado para ir à residência de algum morador local, observe essa regra para não cometer um erro por falta de educação. Geralmente, há um armarinho ou local específico na entrada das casas para que esses itens sejam colocados. Os sites oficiais do país possuem terminação de QH, como o BR dos sites brasileiros, por exemplo, isso acontece porque o nome oficial da Suíça é Confederação Helvética. A bebida mais tradicional da Suíça é a Rivela, um refrigerante cuja base de produção é o soro do leite. O paladar não identifica em nada o sabor de leite. Existem diversas versões como tradicional e chá verde. O valor do produto é similar aos outros refrigerantes do mercado. O vinho suíço também tem uma produção relevante. Cerca de 200 milhões de litros são produzidos anualmente. Todavia, menos de três desta quantidade é destinada à exportação. Na região francesa do país, os vinhedos de Laveau são considerados patrimônios da humanidade pela Unesco. Existem passeios de bate-volta como o Tour por Vevey, Montreux e Laveau. Cultura Suíça Um festival de canto tirolês, chamado de Yodel, acontece a cada três anos no país, reunindo mais de 200 mil participantes em diversas atividades. O yodeling evoluiu na região central da Suíça, nas comunidades rurais alpinas, como uma forma de comunicação. O tirolês era usado para chamar rebanhos de vacas, mas o seu uso mais importante era para se comunicar de aldeia para aldeia e de montanha para montanha, entre comunidades separadas pelos vales alpinos e terrenos acidentados também na Áustria e na Itália. As mulheres suíças estão entre as gestantes mais velhas da Europa. A média da idade para ter o primeiro filho é 29 anos. De fato, segundo uma matéria do site Swissinfo de 2017, dois terços das suíças se tornam mães após os 30. A licença maternidade na Suíça dura 14 semanas, ou 98 dias, e começa quando a criança nasce. A Suíça é um dos melhores lugares do mundo para ser professor. A média salarial em 2014 era de 350 mil reais por ano, ganhos acima de muitas outras profissões. A primeira pessoa do mundo a ganhar um Nobel da Paz foi um suíço, em 1901. O filantropo Jean-Henri Dunant cofundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, rendendo o primeiro prêmio mundial juntamente com Frédéric Passy. A maioria das comidas disponibilizadas no Brasil, sob o codinome suíço, como limonadas, doces e diversas receitas, não existem de fato na Suíça. Mas não desamine, o fondue e dezenas de pratos que têm como base a batata serão encontrados nos restaurantes do país. Em 2017, a Suíça se tornou o primeiro país europeu a permitir a venda de alimentos à base de insetos para humanos. Segundo uma matéria da BBC de 2018, esses produtos estavam ficando bastante populares no país, entre eles hambúrgueres e almôndegas feitos de farinha de verme, excelente tipo de fonte proteica. Os insetos são cultivados em criadouros higienizados na Suíça e outros países, como Áustria e Bélgica. O famoso queijo suíço Gruyère tem 75 aromas alpinos diferentes, incluindo baunilha, orquídea, violeta, castanha, hortelã, madeira, avelã e grama fresca. Dois terços da produção do queijo são comidos pela própria população suíça. O inverno na Suíça é bastante longo, e durante esse período os dias costumam ser curtos, escurecendo bem cedo. Por isso, o verão e os dias de sol são muito preciosos para os moradores. Dessa forma, dependendo da previsão do tempo, ao ver que haverá um dia ensolarado, um suíço pode não ir ao trabalho, apenas para aproveitar o lago e passear. Como a população tem bastante responsabilidade, fazem isso compensando em outros dias o tempo perdido. Fatos bizarros sobre a Suíça A Suíça tem um grupo anti-PowerPoint contra o software da Microsoft, usado em apresentações profissionais. Eles afirmam que o PowerPoint causa um dano econômico nacional de 2 bilhões de francos suíços e reduz a qualidade das apresentações em 90% dos casos. O partido defende flip charts, ou bloco de cavalete, como uma alternativa ao software de apresentação. Na Suíça, é comum fazer caminhadas nu ao ar livre. Várias áreas, inclusive, possuem seções de nudismo, chamadas de cultura do corpo livre. Os suíços têm mais armas por habitante do que os iraquianos. Mesmo assim, têm um número muito baixo de morte causada por tiro. Esse número é metade que o dos Estados Unidos. De fato, o país tem uma das menores taxas de criminalidade entre todos os países desenvolvidos. Outro fato curioso. A venda de carne de cachorro ou gato não é permitida, mas é legal que as pessoas comam seus próprios animais. Sim, a Suíça não é um país perfeito. Existem alguns defeitos na Suíça. Pode acreditar. Primeiramente, a nação não dispõe de saúde pública. Todos os moradores são obrigados a ter um plano de saúde privado. Por isso, atente-se na hora de adquirir seu seguro-saúde para a viagem. Outro defeito no país é a alta taxa de suicídio. Inclusive, lá é possível realizar suicídio assistido. Por fim, um último defeito, levando em consideração a visão de turista, é o alto custo de vida. Prepare os bolsos. Você gostou de conhecer como é a Suíça? Se inscreva no canal e deixe o joinha. Um forte abraço e fica com Deus!